Olá tudo bem então antes de ir para aulinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais deixa meu joinha não esqueça de clicar no Sininho para receber todas as minhas notificações eu posto vídeo diariamente seja membro para acessar lindas peças que eu estou postando lá tá então é só clicar aí abaixo onde está escrito em azul seja membro Ok e se você quiser fazer uma pequena doação para o canal aí abaixo ao lado do compartilhar tem um coraçãozinho escrito valeu Ok então bora lá pra aula e hoje eu vou fazer um square de seis carreiras com três cores tá eu vou estar utilizando tesoura agulha para fazer arremate um marcador só para colocar no começo tá agulha é de um ponto setenta e cinco milímetros e essas três cores aqui tá que a lei se ar comprei na loja daí sou esse daqui é da cor amarelo esse aqui é o rosa pastel e esse daqui é o pastel rosa tá aí ó esse aqui tá aqui fala rosa né no rótulo e esse fala rosa pastel sendo que esse aqui é o rosa pastel né bom enfim tudo doido né vai com agulha de um a um ponto setenta e cinco milímetros sem porcento algodão e o é o tex dela 250 tá bom vou começar com o amarelo depois esse rosa e vou fazer o término com esse daqui o ok bom então aqui para começar eu vou fazer uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas então aqui no primeiro eu fecho com um ponto baixíssimo tá então aqui uma correntinha é um ponto baixo então esse primeiro eu vou marcar tá para eu saber que aqui que eu comecei bom então aqui eu vou fazer 16 pontos baixos bom então aqui eu fiz 16 pontos baixos então aqui onde eu iniciei tá bem aqui no marcador faço um ponto baixíssimo bom então agora carreira dois aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto um dois e três e contando com as correntinhas já tenho quatro ó e aqui mais um tá bom então aqui e onde tem a correntinha eu puxo aqui e faço uma pipoquinha então aqui uma duas três correntinhas então então aqui eu vou pular um aqui no seguinte eu vou repetir novamente e tá um um dois três três e quatro e cinco e aqui no primeiro ponto puxa uma sardinha lá atrás faço uma pipoca e faço três correntinhas o pulo um no seguinte novamente a mesma coisa então é assim que eu vou seguir fazendo e esta carreira tá bom então na carreira três eu vou começar aqui ó com outra cor é bem aqui no picô tá então aqui eu faço uma correntinha aqui no mesmo lugar é um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no próximo picô é um ponto baixo bom então agora é só repetir um dois três quatro cinco seis correntinhas no próximo picô e aqui um ponto baixo é só fazer as argolinhas bom então aqui para terminar uma duas três correntinhas aqui onde iniciei bem aqui no ponto baixo é um ponto alto então agora eu vou fazer a carreira uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo espaço um ponto alto um dois e três o e quatro é uma duas três correntinhas aqui na tarde a linha um ponto baixo é uma duas três correntinhas então aqui na próxima argolinha um ponto alto 12 13 14 15 uma duas três correntinhas e aqui é só repetir novamente tá cinco pontos altos dois três três quatro e cinco é uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui novamente o cantinho com cinco pontos altos dois dois três quatro e cinco é uma duas três correntinhas e aqui novamente mais cinco pontos altos dois três quatro e três quatro e cinco é uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo passo novamente três correntinhas e aqui novamente o cantinho um ponto baixo é uma duas três correntinhas e aqui na terceira correntinhas um ponto baixíssimo então agora a carreira cinco uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas uma duas três correntinhas o ouvir aqui nesse espaço um ponto baixo é uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo é uma duas três quatro correntinhas então aqui no cantinho é um ponto alto um ponto baixo e dois três quatro e cinco uma duas três correntinhas e aqui novamente eu vou repetir um 1, 2, 3, 4, 5, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, aqui novamente o cantinho, tá bom? Então, é só seguir fazendo assim. Então, aqui para terminar, eu fiz 5 pontos altos, 3 correntinhas, nesse mesmo espaço, vou fazer mais 1, 2, 3 e 4. Aqui, eu vou cortar o meu fio, tá? E vou trocar. Então, aqui, é só emendar nas correntinhas onde eu iniciei, tá? Eu tenho que tomar cuidado com essa agulha, porque ela já me furou. Aqui, consegui. Então, aqui é só contar, uma, duas, aqui na terceira, tá? Eu prendo aqui, faço por aqui e prendo bem, tá? Assim, ok? Então, eu vou começar aqui no cantinho, tá? Então, aqui, eu arrumei o meu fio, já conto como uma correntinha, aqui, 2 e 3. Aqui no mesmo lugar, um ponto alto, novamente, mais um ponto alto. 2 correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas, aqui, nesse espacinho, é só repetir novamente, 3 pontos altos. 2 correntinhas, aqui no próximo espaço, novamente, 3 pontos altos. 2 correntinhas, aqui no cantinho, um ponto alto, 2 e 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 correntinhas, e novamente, mais 3 pontos altos. Então, agora é só repetir, 2 correntinhas, aqui no espaço, 3 pontos altos, tá? 2 correntinhas, aqui, 3 pontos altos. 2 correntinhas, aqui no próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas, e aqui no cantinho, é só fazer 3 pontos altos, também, tá? 1, 2, 3 correntinhas, e aqui é só repetir. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta última carreira. Bom, pra emendar, sempre começa pelo cantinho, do lado direito, para o esquerdo, tá? Então, você faz uma, faz o meio cantinho, uma correntinha. Aqui, prende com ponto baixíssimo, tá? Faz uma correntinha, e termina de fazer o cantinho com 3 pontos altos. Pra prender aqui, nas laterais, é só fazer uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, e volta fazendo o grupinho de 3 no espaço. E assim por diante, ok? Muito fácil de emendar, modo zigue-zague, tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri